Olá pessoal, aqui quem fala é o Boniel da Bonigames e eu trago pra vocês hoje o sexto capítulo da série Rise of the Tomb Raider ou Detonado. Bom pessoal, eu peço pra quem tá chegando agora, no sexto vídeo da série, que assista os vídeos anteriores, que tem muita dica, tem a história lá, tintim por tintim, e se vocês assistirem, derem um like no vídeo, vai tá ajudando o canal, então eu peço pra vocês assistirem e ficar por dentro total da história. Olha, aqui a gente vai seguir em busca da cidade perdida de Kitege, pra achar o artefato que contém a fonte da vida eterna. Então pessoal, simbora! A gente tá na base soviética e a gente acabou de passar por uma tumba. Vamos dar uma olhadinha no mapa. Ah tá, lembrei, a gente precisa achar essas torres de comunicação e destruí-las. Então, vamos sair dessa caverna aqui pra gente seguir a missão. Caraca, cadê a saída? Ah tá, tem uma torre bem aqui na frente. Vamos ver se a gente chega lá. A mosca, hein? Tô ficando ninja nesse negócio. Também sexto capítulo, né gente? Uff! Paz! O que é aquilo? A mosquilo? Peguei! Peguei! Ok pessoal, vamos destruir aqui a segunda torre de comunicação. Com isso fica faltando três torres. Uma checadinha no mapa. Falha na comunicação. Uma, duas, três. É, vamos nessa que tá aqui na frente, né? Tá lá em cima. Pessoal, curiosidades sobre Tomb Raider. O jogo Tomb Raider, a princípio, foi criado para um protagonista masculino. É pessoal, acredita se quiser. Mas quando criaram o jogo, não era pra ser a Lara Croft. Era pra ser o Laurão. Porém, quando o jogo foi concluído, os iluminados que fizeram o jogo, perceberam que o jogo com o personagem masculino ia ficar um clichêzão de Indiana Jones, né? Se a gente colocar um personagem masculino aqui, realmente vira um Indiana Jones. E principalmente na época, nos anos 90, a Indiana Jones estava em alta. Aí resolveram colocar uma personagem feminina pra nossa grande alegria. fizeram uma ótima troca, consagrando pra gente a musa dos gamers. Larinha Croft. E você sabe alguma curiosidade do Tomb Raider? Se souber, posta aí no vídeo pra gente. Opa, não quero seguir a missão agora. Uma torre tá aqui atrás, pô. Tá ali, ela ali, ó. Tá ali embaixo, eu tô subindo aqui. Ups! Scorregation. Ok, terceira torre. Peça de pistola semi-automática. 3 de 4. Bota só uma, hein? A gente conseguiu essa pistola. Aí ia ser... Aqui é a faca de combate que a gente também não tem. I don't believe! Batei a larinha de novo. Tava demorando, né? Pra mim morrer. Nossa, vim parar aqui em cima. Acredito. Eu não vou seguir agora o story mode. Eu preciso fazer as torres primeiro. Não, não, não cai não. Cai não. Cai não, que aqui é outra morte. Você não viu nada, tiozão. É tudo sua imaginação. Ó, daqui dá pra ver as duas, ó. Uma ali. Eu voltando lá, eu vou ganhar aquele item. Que abre alguns caminhos. E alguns baús que eu não consegui abrir. É gazui, gazói, alguma coisa do tipo. A gente vai descobrir o que é junto, porque eu não tenho a menor ideia. Só falta aquela torre lá. Vamos lá. Peraí, lá é a noção. Ah, baby. Ah. 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 Ah, ah. Não, 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 não. Essa torre tá meio complicada de chegar nela, hein, pessoal. Olha, é isso? Ah, 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 é isso? O que eu estou fazendo? Ah, é isso? Ah, é isso? Ah, é isso? Ah, é isso? Como assim pegamos ela? Como assim pegamos ela, meu irmão? Vocês foram pegos por ela. Ela quem? Sim, ela. Lara Croft. O terror da trindade. Opa! O que é isso? Ai! Urso! Um lobo! Dois lobo! Corre, 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 corre! Caraca! Um eu peguei. Cadê o outro? Vamos lá pegar o corinho dele, né? Ai, lobão, vai mexer comigo. Olha o outro aqui. Caramba, eu lembro de ter acertado um só. Acho que o outro morreu de desgosto. Quando eu vi o parceiro morrer. Vai, Tiozão, libera a Gazui. Você conseguiu? Sim. Destruiu os transmissores? Os repetidores estão desligados. Está feito. Sim, eu sei. Não temos muitas coisas sobrando. Mas se você vai lutar ao nosso lado, pode usar isso. Gazua. Uma Gazua improvisada que permite que Lara abra cadeados encontrados em baús e portas. Então, já vamos testar ela aqui, ó. Pistola desbloqueada. Retorno ao acampamento para equipar. Eu já estou aqui na cara do Gol. Vamos ver essa pistola. Sombra da Lua é a que eu estava. Opa. Bota. Pistola semi-automática. 15% concluído. 50%. Opa. Bota na pistola. 15% concluído. 16% concluído. Ela é bem mais fraca do que a Sombra da Lua. Apesar que ela recarrega mais rápida. Carrega mais munição. E dá uma sequência de disparo maior. Só o dano e a estabilidade que não é muito boa. Vamos salvar a bichinha. Ó, a prateada, meu irmão. Eu vou ficar um tempinho com ela. Bom, o que restou para a gente? Agora só restou a nossa missão principal. Então vamos seguir na missão principal, gente. Depois a gente se preocupa. A gente acabou de passar por uma tumba, né? Então depois eu vou atrás daquela outra tumba. E aí, Lope. E aí o louco esse louco não morre não? caraca Mapa atualizado, novas localizações de documentos e murais revelados Ok, vamos dar uma conferida aqui Nossa, agora liberou tudo Uma, duas relíquias, três relíquias, quatro, cinco, seis, sete, oito relíquias e um documento Agora liberou geral Daqui a pouco a gente vai atrás dessa daqui Mais nada Mais nada Tirar aquela relíquia ali então Aqui Achou Uma foto de família russa final da década de 50 Talvez um deles tenha sido aprisionado aqui E eu hein Família russa Tem algo escrito aqui Lembre-se É, pelo jeito isso aqui serviu de prisão, né? Um demais, um demais Pessoal, essa daqui eu vou pegar num outro momento Eu vou pegar essa daqui que tá no caminho do... da missão, ok? Não, não cai Nossa, mais uma queda fatal Tadinha da Lara Ah, aqui... aqui é só com a... com a gazua... gazui? Ah, legal Um armário vazio Muito bem Muito bem Um... Ah, ah... Ah! Corre mesmo tio. Corre mesmo senão eu pico na bala. Meu rosto não está afiado o bastante para entender isso, mas parece um tipo de mapa. Meu rosto não está afiado o bastante para entender isso, mas parece um tipo de mapa. É um mapa galera, mas antes de pegar ele a gente precisa estudar rosto. Vamos ver o que tem nesta caverna. Uma coisa eu tenho certeza que tem. Lobos. Só espero que não sejam muitos. Um, dois. Foge mesmo bichinho. Um, dois. 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 Tá cheio, o couro de lobo tá cheio. Bom, como que a gente vai subir lá agora? Ó o mapinha, isso é bom. Não. Um pequeno brinquedo de corda bem complexo, feito de pedaços de metal e outras sucatas, todas do Gulag. Deve ter levado um bom tempo para conseguir as peças. Brinquedinho doido, parece uma catapulta com umas engrenagens. Vamos ver se põe a água aqui, a água cai na colher, gira a engrenagem e puxa a bacia para cá, sei lá. Isso aqui é para, para depois. Vocês veem que está cheio de bandeira pelo mapa e a gente não tem a faca para cortar essas bandeiras. Também é uma missão alternativa. Não lembro se eu tinha entrado nessa caverna. Desafio completado, na escuridão. Ah, tá. Achamos todas as cavernas. Legal. É, mas aqui a gente não avança. Não dá para puxar aquilo para baixo ainda. Precisa aprender a amarrar uma corda na flecha para poder arrombar essas partes que tem cordas na porta. Não dá para puxar aquilo. 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 a minha pra cá gente um acampamento ali gruda aí vamos ver se a gente dá um upgrade vamos lá, flecha silenciosa, criar máximo vamos criar para utilizar os recursos que a gente tem o que tem aqui aljava de caçador aumenta a capacidade de transportar todos os tipos de flechas nossa, faltou um couro não, é aqui bolsa pequena de pele aumenta a capacidade de armazenamento de recursos engraçado, a bolsa diminui essa aqui é a próxima que a gente pode pegar qual que a gente tá a gente tá com uma pequena aqui já é barra então vamos pegar essa aqui beleza beleza agora vamos as armas upgrade no arco presilhas de corda cadência de tiro aumenta manda bala e agora habilidades eliminação furtiva são muito mais rápidas e matam os inimigos com força brutal aperte Y para matar inimigos próximos desatentos força total queda furtiva suas quedas são sempre silenciosas e não geram barulho detectável por inimigos isso eu acho interessante médica de campo coloca a bandagem em ferimentos mais rápido o efeito é cumulativo com habilidade cura rápida tudo o que envolve cura é importante sigamos esse toque me lembra a música do da fase do castelo do Mario quem jogou deve se lembrar mais ou menos assim é pessoal vamos ver o que nos aguarda aqui no topo da colina e aqueles guias locais que eles contrataram fora do vale parece que eles foram contratados por duas pessoas uma delas era uma garota inglesa mas eles ficaram nas montanhas antes da avalanche parece que ela é uma pedra no sapato do Constantin quem é entregado vai ficar aqui eles consertaram espere movimento ai ai o cara me viu vou ter que meter bala achei ela vou lá está com arco só nós dois vai levanta a moringa só nós dois levanta o cabeçote e toma bala então o pessoal vai gente vai vamos cinma nós vamos fili 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 a possibilidade do cor esse aumento, estou dentro Barracão de suprimentos, use moedas bizantinas para comprar itens do técnico de equipamentos da Trindade, aproxime-se dos itens e segure X para comprar, retorne ao barracão para comprar itens a qualquer momento, olha eu estou do seu lado, eu trabalhava como técnico de manutenção para Trindade, mas eu preciso sair daqui, essas pessoas são loucas, eu tenho acumulado alguns equipamentos, você pode ficar com eles se puder pagar, eles não vão notar alguns itens faltando, mas se perceberem alguma coisa ou se me virem com você, eu sou um homem morto, eu preciso de alguma moeda que não seja rastreável para sair daqui, ouro de preferência, podemos fazer negócio? Vou ver o que consigo achar Olha, pelo jeito o jogo não permite, mas estou apertando o tiro aqui e não vai, não vai fazer negócio com um traidor da Trindade, né? Será que era meter um balaço nele e levar tudo, mas vamos seguir as regras do jogo Roupa militar, uma regata preta, calças camufladas e equipamentos táticos, é possível trocar de roupa nos acampamentos Ferramenta de criação, ferramenta de melhoria que desbloqueia um nível adicional de todas as melhorias de arma Interessante, mas não dá para comprar Mira laser de fuzil Uma mira de laser vermelho que aumenta a precisão, aplicado automaticamente a todos os fuzis Bom Lança granada para fuzil Bom, mas também não dá Aparelho de tração Permite subir rápido pelas tirolesas Segure X para ativar quando na tirolesa E esse outro? Silenciador de pistola Silenciador de pistola universal Disparo silenciamento É esse? Segurar Você tem bom gosto Acessório de arma É, são equipamentos específicos para armas que podem ser adicionados para modificar o comportamento e as habilidades de uma arma Todas as armas de um tipo similar receberão um acessório quando for adquirido Acessórios são instalados automaticamente a todas as armas apropriadas Então, olha lá Já está o silenciador no bico da quadrada Como é que tem aqui? Uh, escopeta tática Legal Fuzil militar, legal Tem uns itens bons, só que a gente não tem grana Money Tutu, barão, dinheiro Não sei se vocês me entendem Estão criados Aqui ela não sobe Tirolesa! Agora tudo está sob controle. Se a situação ficar insustentável, nós vamos intervir. Não precisa. Vocês me enviaram por um motivo. Eu fui escolhido para isso. Eu vou conseguir. É bom que seja verdade. Ei! Nossa, coronhada na fuça deve doer, hein? Espero que não tenha quebrado o narizinho dela. Está inteira. Eu não sabia que eles iriam atrás de você. Isso é culpa minha. Quem? Quem são eles? O que eles querem? É a mesma coisa que meu pai procurava. Ai, não, Lara. Eu avisei para você não fazer isso. Simplesmente dê o que eles querem. Não é tão simples assim. Aguenta firme. Eu vou tirar a gente daqui. De alguma maneira. Constantino... Não toque nela! Por favor. Não! Não! Fale! Não! Não, seu maldito! Onde está a fonte divina? Por favor! Para! Eu não sei onde está! Chega! Ela não sabe. Como assim? O quê? Você... Não! Você está com eles? Eu... Eu não acredito... Na sua... Sua fatia! Uh! Ah! 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 Você não ia desistir? Não é? Eu sabia que você encontraria esse lugar. O que você esperava? Não precisa ser assim. Nós queremos a mesma coisa. Uma pessoa como você pode nos ser muito útil. Você quer um propósito na vida? Nós podemos te dar um. Você só pode estar brincando. Eu já vi como a Trindade opera. Isso significa não? Significa nem fudendo! Hehehehe! Hehehehe! Fala! Ana! Você foi recrutada pela Trindade antes ou depois de começar a transar com o meu pai? Eu amava o Richard. Mas ele sempre foi cegado pelo idealismo. E isso o destruiu. O que você faria com o artefato? Mostraria o mundo? Redimiria o nome do seu pai? Você ainda é tão inocente. Só uma garotinha assustada tentando seguir os passos do seu pai. Toma! Atarrada na fuça. Solada no nariz. Ainda não. Você e eu. Nós ainda podemos estar do mesmo lado da história. Pense nisso, guarda. Não! Isso não acaba aqui! Maldito! Talvez esse seja o único jeito que ele consegue ser. Eu pensei que estivesse sozinha. Eu também, mas... Aqui estamos. Então como eu devo chamar minha nova companheira? De nada! Eu não vou ficar aqui. O Constantin não tem muita paciência. Eu também não. Eu percebi. Belo truque. Consegue me tirar daqui? Não existe nós. Eu nem sei quem você é ou porque está aqui. Desculpa. Eu estou mais desconfiada do que o normal no momento. não vai muito longe sem a minha ajuda. Você não tem ideia de onde eu já cheguei. O que você sabe sobre eles? Uma seita. Muito antiga e secreta. Eles acreditam estar fazendo o trabalho de Deus. Pelo que eu vi, acho que estão bem longe de serem sagrados. Pessoal, é isso aí. Acabamos descobrindo aqui que o grande amor do pai da Lara era, na verdade, uma traíra. Resta saber se ela teve alguma coisa a ver com a morte dele. Algo que não podemos dar a eles. Não podem ou não querem? Faz diferença? Sim. Isso implica uma escolha. Perspicaz. E o que você pretende fazer com isso? Eu te conto quando descobrir. Eles ouviram isso. Mais um motivo pra dar fora daqui. A corda. Achou uma saída? Não. Mas achei algo que pode ser bem útil. Arco recurvo. Novo equipamento adquirido. Corda. Beleza. Agora a gente vai poder acessar aqueles locais que existem. Corda. Cuidado. Não queremos chamar a atenção. Fica de boa aí tiozão. Eu sei o que eu to fazendo. Funcionou. Você consegue sair? Espera, deixa eu sair. Posso te ajudar. Eu não confio em você. Não somos inimigos. Eu vejo isso. E suspeito que você também. Eu trabalho melhor sozinha. Mas eu conheço o lugar. E conheço a região. Eu aprendo rápido. Não tenho dúvidas disso. Talvez eu possa oferecer algo mais valioso. Eu sei o que vocês procuram. Obrigado. Meu nome é Jacob. Lara. Fique com isso. Caso nos separemos. Precisamos seguir em frente. Os guardas farão a ronda a qualquer instante. Sabe por onde sair? Sim. Eu tive tempo para estudar esse lugar. Nós começamos a invasão do vale há menos de 24 horas. Eu esperava resistência e não me desapontei. Não há glória sem luta. Não há propósito sem dor. Lições duras que eu aprendi na juventude. O povo do vale acha que pode nos derrotar. Mas quanto mais eles lutam, mais convicto eu fico. E se não estivessem protegendo alguma coisa, eles não se martirizariam desta forma. Não aguentariam as torturas com tanta determinação. Eles são crentes, eu respeito isso. Mas estão do lado errado da luta. Não vai demorar muito mais. A fonte divina está próxima. Um mundo novo e melhor está próximo. É, a Trindade dominou tudo. Cadê o nosso novo amigo? Uma cigarreira de prata. Parece ter passado por uma guerra. O que é provável. 1942. Com certeza passou pela guerra. Jacob. Quanto tempo você ficou naquela cena? Tempo suficiente para saber que Constantin não vai parar até encontrar o que procura. A fonte divina. Ela está aqui? Confiança é uma via de mão dupla, Lara. O que é isso? Uma lição de história. Esse lugar tem as próprias cicatrizes. Era um campo de trabalho. Eu finalmente confessei minha traição. Lara sabe a verdade. Sim. Agora eu sinto uma série de emoções estranhas. Remorso, certamente. Remorso por uma parte de mim que foi deixada naquela câmara de tortura. Mas também sinto outra coisa. Eu sei que Constantin acha que eu perdi o foco, que o meu tempo com os Crofts me deixou fraca. Mas ele está errado. Não é fraqueza. Parece mais um novo tipo de determinação. Eu sabia que o Lorde Crofts era um homem inteligente. Eu sei que a filha dele guarda segredos na memória. Como uma aliada, ela teria sido inestimável. Como inimiga, ela será um problema difícil. Eu tenho que garantir que a arrogância de Constantin não o atrapalhe quando a enfrentarmos. Peça de arco composto 2 de 4. Acabaram de deixar um cigarro aqui. Os soviéticos enviavam prisioneiros para cá, para trabalhar nas minas. Ainda assim não era o suficiente. Eles capturavam o meu povo, levavam as crianças para servirem de escravos. Meu Deus, deve ter sido horrível. Todos os que sobreviveram têm histórias a contar. Aquilo não parece uma mila. Parece uma escavação. É possível. Eles cavavam em qualquer lugar que pudesse trazer lucro. Esses são muito antigos. O que eles encontraram? Você vai ter que perguntar a eles. Precisamos ir. Não é seguro aqui. É, repetiu. Então, vambora. Vambora, tiozão. Vambora, tiozão. Vamos seguir o caminho. Bom, creio que ele é engraçado, né? A gente estava procurando por um prisioneiro. A gente achou. Deve ser esse o cara. E a Lara ainda estava em dúvida se libertava a ele. Nossa melhor chance de escapar é chegar ao antigo pátio de trens. E depois? Minha vila fica em um vale do outro lado da montanha. Lá estaremos seguros. Vambora. Poço de comando 2. Último helicóptero chegando. Respeitivo. Esse é o último carregamento. Relato de problemas no poço de comunicações. Mais nativos? Lega, tiozão. Nós encontramos um intruso armado do lado de fora. Uma mulher. Ela roubou o pulmão. E só o pulmão mais faz. É possível. Após o ataque inicial, nós avançamos o armazão. A saída. Procure no centro de comando um modo de abrir o portão. Pode ir. Certo. Vamos tirar essa coisa daqui. Constantin quer uma equipe na usina de cobre antes que a tempestade chegue. Ok, pessoal. Esse foi o nosso sexto capítulo da série Rise of the Tomb Raider ou Detonado. Peço que vocês curtam aí o vídeo. Se inscrevam no canal. Bony Games. Fiquem com a gente até o fim da série. Dêem aí as suas sugestões sobre qual pode ser o nosso próximo Detonado. Também quero sugestões de o que mais postar no canal. Tutoriais, jogos, jogos antigos, futuros lançamentos, reportagem da E3. Dêem sugestões para a gente enriquecer e deixar o canal ao gosto de cada um. Até mais, pessoal. Tchau.